É hora de comprar ações? É hora de vender? Confere aí o posicionamento das gestões ploritas de Daniel Gelado. Fala, pessoal. Bem-vindo ao canal da Carteira Z. A gente está aqui no Plantão Carteira Z Quarentena. Então, a gente está trazendo alguns gestores aqui para falar sobre posicionamento, sobre quedas do fundo, como é que a gestão está se posicionando nesse cenário. Primeiramente, eu queria pedir para você se inscrever nesse canal, pelo amor de Deus, porque você não tem nada para fazer em casa. Então, vê a Carteira Z aí, que vai ter muito conteúdo de qualidade. A gente está tentando trazer muita coisa boa para vocês, está legal? E falando aqui, antes de passar aqui a palavra para o Daniel Gelado, a gente estava analisando a carta do Fundo Exploritas, e eles falam, entre outras coisas, que o impacto dessa gripe, ele pode ser temporário, se limitando aí o primeiro e parte do segundo trimestre de 2020. Muita gente quer achar similaridade com a crise de 2008, mas lá, na verdade, se quebrou uma engrenagem da economia que causou aquele impacto econômico profundo que a gente conhece muito bem do subprime lá. A gente vê uma desaceleração causada pelo medo hoje, que leva a economia a parar temporariamente. Mas, assim que o medo do vírus passar, ela tende a voltar sem problemas. A gestão falou um pouquinho na carta sobre isso, e o posicionamento dela é que eles acreditam que as ações estão muito baratas. A Bolsa brasileira ainda é o melhor instrumento para gerar retorno. Eles dizem também que o fluxo de caixa das empresas não devem ter grandes impactos no longo prazo, o que deve compensar aí quem tiver paciência para suportar esse período turbulento que a gente tem vivido. E três empresas principais que eles acreditam que tenham grande opção nesse momento, que caíram muito, que foi Ambev, JBS e Vale. Então, pessoal, vocês vão ouvir agora Daniel Delabio falando sobre o posicionamento da gestão, sobre o que eles estão achando e sobre as quedas atuais. Mas, acho que é muito importante a gente saber disso. Então, confere aí. Fala, Zatário. Tudo bom, cara? Daniel Delabio das Portas aqui. Então, como a gente já falou algumas vezes, o fundo, ele tomou um pouco mais de... ele menos frisou, porque talvez a crise, a gente errou um pouco o cenário, e a gente começou a ficar direcional muito cedo dentro dessa crise. Só que a gente vê, o que a gente está vendo agora, é que o Brasil é o país que mais cai, que mais sofre, está caindo 52%, 53% no ano em dólares. E é um dos países onde o impacto nos mercados tem sido mais pronunciado. A gente acha que tem alguns exageros. Quer dizer, o shopping center aí, que vai ficar talvez um, dois, três meses sem funcionar, caindo 40%, 50%. A gente vê algumas oportunidades. A gente acha que, quer dizer, a crise foi um... O cenário deteriorou um pouco mais do que a gente imaginava, só que o preço deteriorou muito mais ainda. Então, o preço foi muito à frente da deterioração do cenário. Então, nesse sentido, a gente acha ainda que tem que ficar um pouco mais comprado. É triste a gente ver o fundo caindo tanto assim, mas realmente a gente acha que, nesse momento, o atual cenário é o cenário de você aproveitar algumas oportunidades e fazer algumas mudanças no fundo, trocar alguns setores, fazer alguns papéis. Mas, de certa forma, continuamos comprados. E o foco tem sido mais Brasil agora, onde tem sido a maior parte da crise e o impacto maior. Tá bom? Qualquer coisa, estou à disposição. Grande abraço. Tchau, tchau. Então, é isso, pessoal. Espero que você tenha entendido a visão do gestor sobre o cenário. O fundo tem o viés de investir na América Latina, como a gente disse, mas ele está bem construtivo com o Brasil. A gente vai colocar alguns detalhes no nosso próximo relatório que sai nessa sexta-feira. Detalhes aqui dos planos estão aqui embaixo. Fica à vontade, se inscreve no canal, curte aí, compartilha com os amigos, beleza? Um abraço e fique firme aí. Valeu!